Bom dia, bem-vindo ao canal. Meu nome é Felipe, como você está? Hoje estou aqui em Praia Grande, São Paulo, Brasil. Praia Grande Bridge, long beach. Estou aqui em Perio. Bar, steak bar. Estamos na beach. Hoje é sábado. É um dia muito grande. Mas não muito. Porque a coragem invadiu o sábado. E as pessoas precisam ser... Tiredo no sábado. Se gostou do vídeo, dá um like, compartilha com seus amigos. Nós temos jogado, jogamos. Não jogamos, apenas jogamos. E eu vou nadar. É um dia frio. Mas é um dia quente, né? Não é frio, não é frio. Eu acho que a água é uma boa condição. É uma coragem forte. Mas a coragem forte é para lá, né? Não, é para aqui. Se você for nadar, você vai nadar. Se você for nadar, você vai nadar. Se você for nadar, você vai nadar. Mas quando você quer voltar, você vai enfrentar alguns problemas. Quando você voltar aqui, a esse ponto, você vai enfrentar alguns problemas. Se você for nadar. Se você for nadar, você vai ficar raro. Se você for nadar. Se você for nadar. Salva entre os alimentos. Você vou nadar em Estados Unidos. Pelo ano de Estados Unidos. Você não pode ver a tic-tac? Vemos nosso vídeo no Brasil. São turistas no Brasil. Obrigado! Muito obrigado Se inscreva, não se esqueça Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal